Isso aí, João Marques. Pois é, meu amigo. Eu hoje estou encontrando com você aqui na praça. Vamos supor, assim, como é que se diz? Hipoteticamente, assim. Se acontecesse algo entre nós, você ficaria bravo comigo? Olha, depende do que, mas afinal de contas, a nossa amizade é muito grande, né? Depois a brabeza ia passar também, né? Jamais você ia ficar nervoso comigo. Ah, só se fosse algo de momento, né? Mas nossa amizade é muito forte, né, Joel? Mas é tipo assim, inimigo ou jamais, né? Nós não ficaria inimigo nunca, né? Que é isso. Porque a amizade é grande. Não, não, incapaz, nem jamais. Você está até me assustando, hipoteticamente, o quê? Tá, mas já que você não fica bravo, nem chateado, nem inimigo, se eu sairia com a tua irmã, como é que a gente ficava? Kids, Joel? Kids? Kids? Hoje o mundo está tão moderno que a gente fica reparando as coisas e se recorda do tempo antigo. Verdade. Por sinal, o casamento, o casamento de hoje, os caras casam, deitam naqueles colchões confortados, faz funcionar aquela coisinha até com o controle remoto. E antigamente o casamento era diferente, era feita as caminhas com varas do mato, os colchãozinhos eram feitos de saco de farinha de trigo, era aberto, era feito o colchão enchido com paia de milho, com saboguinho para dentro, e para mim não era diferente, era do meu tempo antigo, né? E o travesseiro era feito de Marcela, de sinal, bom, mas o dia que eu casei não era diferente. Menino, quando eu, no dia do casamento, de noite, quando nós vamos festejar a lua de mel, menino, a mulher começou a virar para um lado no colchão, era sabu cutucando, virando para o outro lado, era sabu cutucando e ela começando a ficar brava, me xingando, começou a falar zaneira, e levantou da cama e arrancou o lençol e começou a chacoalhar, e aquele pozinho da palha de milho por cima de mim, e eu comecei a me irritar, eu falei, para de sacudir esse lençol, porque isso está me irritando, e ela de tão brava que estava, sacudo, 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 sacudo.